Como você tá? Eu não te vejo desde a piscina. Rolou um clima gostoso entre vocês aquela noite. Eu tava bêbada. Mas sim, eu tive a sensação de que ele era o meu melhor amigo. Mas o nosso maior problema é que eu não consigo perdoar ele. Eu não consigo perdoar ele é porque as pessoas só sabem uma parte da história. Tem outras? Ah, tem. Ele me traiu ao longo de todo o nosso relacionamento. Ele me traiu no começo, ele me traiu quando eu tava grávida, me traiu quando eu tava cuidando da papelada pra trazê-lo. Ele tentou me trair pela internet. Foi tipo um ano atrás, sabe? Foi um relacionamento fixo de traição. Não foi tipo, ah, eu peguei um passe livre por um incidente de traição. Você estava literalmente destruída. Sim, traição e traição e mais traição e ninguém sabe dessa parte. Você tá passada. Eu realmente, eu tô sem palavras. É, eu sei, é péssimo. Eu não consigo imaginar o que a Kalani tá passando nesse momento. Agora eu tô vendo o Açuelo como um filho da p***. Eu já estaria escrevendo o obituário dele se eu estivesse no lugar da Kalani, digamos assim. O Açuelo tem sorte de ainda estar respirando. Kalani, isso não tá certo. É por isso que eu só consigo enxergar ele como amigo, porque essa última traição pra mim foi o fim. Olha só, ele tem muita sorte. Ele tem sorte de ainda ter a sua amizade agora. Podia ser diferente. Aí, agora de manhã, eu vi ele abrindo mensagens e me olhando de rabo de olho, vendo o que eu tava fazendo. Daí ele começou a fazer assim, apagando mensagens. E eu perguntei, o que você tá fazendo? E ele virou o celular e falou, nada, eu tô olhando as minhas mensagens. Ele continua falando com outras? Eu sei lá. Ele apagou umas, cinco ou seis mensagens. O fato do Açuelo ter ficado todo esquisito quando apagou as mensagens na minha frente me deixa apreensiva com a situação toda. Depois que a gente chegou aqui, ele continuou fazendo coisa errada, mas ele não consegue me enganar, não. Você tá conversando com alguém? Você falou que ia bloquear aquele cara. É, não, eu bloqueei ele sim. Mas quando eu vi o Açuelo fazendo besteira hoje de manhã, eu pensei, por que eu tô sendo cuidadosa se ele tá fazendo essas coisas e não consegue nem ser honesta comigo? Aí eu desbloqueei o outro. E ele sabe que você fez isso? Não. Quem é ele? Sabe por quê? Ah, então, o nome dele é... Mas eu tenho que admitir, eu nunca tinha visto um sorriso tão grande no seu rosto. Você mudou de expressão. Os seus olhos brilharam. Eu sei. Então, o nome dele é Dallas. Dallas. Eu só conheço ele há dois meses. Mas a gente gosta do Dallas. A gente gosta dele. Ele é um fofo. É o primeiro cara que eu namoro que retribui o que eu faço. Tipo, comunicação, sentimentos e também faz coisas por mim. E ele tá bravo porque você bloqueou ele? É. Eu tenho um monte de perguntas. Eu sei. Eu me sinto dividida. Tipo, eu escolho a pessoa com quem eu tenho filhos, que eu tive que fazer das tripas coração pra conseguir continuar sendo amiga dele. ou escolho a pessoa que saiu do nada e me fez acreditar que existem caras bacanas por aí e que existem pessoas que podem te amar sem você ter que ficar implorando pra ser amada. Eu fico mal de dizer isso porque estamos aqui pra dar uma chance pros nossos relacionamentos. Mas sei lá, aquele sorriso disse tudo, sabe? O brilho nos seus olhos. Ai, para. Eu não tô falando pra não ficar com ele. O que eu quero te falar é... Não se coloca nesse lugar de sofrimento. Você não merece. Sim. Eu tomei em dúvida se eu desbloqueio o Dallas. Mas ele quer estar perto de mim, quer ficar comigo e quer me amar. O Asuelo diz que quer cuidar de mim, ele diz que quer me amar, mas não faz nada disso. Ele me mostrou quem ele é. Então, por que fico tentando dar chances pra ele mostrar algo que ele não é? Você só precisa sair daqui sentindo que fez tudo. Eu dei mais uma chance ao vir pra cá, por isso eu vou fazer tudo o que eu puder pra dar certo. Mas é que eu... O meu coração está em lugares diferentes. O meu coração está em lugares diferentes.